Oi pessoal, tudo bem? Certa vez, o sábio Sanaka e outros sábios que estavam com grande poder devido suas austeridades começaram a louvar o Sr. Brahmá e após vários anos o Sr. Brahmá apareceu. Sábios estavam muito curiosos e resolveram fazer uma pergunta ao Sr. Brahmá. Eles disseram o seguinte, ó poderoso Sr. Brahmá, entre todos os deuses e deusas que são proeminentes, quais são seus poderes? Entre esses poderes, qual que é o supremo e primordial que causou a existência da criação? Respondendo as perguntas dos sábios, o Sr. Brahmá disse, queridos filhos, ouçam com atenção, essa é a grande e mais sagrada de todos os segredos. Isso deve ser revelado apenas a uma pessoa que tem imensa devoção. Ao ser revelado isso para uma pessoa que não tenha conhecimento dos Vedas, isso será um grande pecado. Pois as pessoas sem fé nos Vedas, chamados Vedavadaratas, irão deturpar essas palavras. Nem eu, nem Shiva, somos os senhores supremos de todo o universo. O Sr. Supremo é Shikrishna e ele é o divino absoluto resplandecente, cheio de seis opulências. Ele é pleno em força, riqueza, poder, fama e renúncia. Ele está acima de tudo e é sempre servido pelas vacas, vaquerinhos e pelas gopis, que são suas servas mais fiéis. Ele está acima de tudo e não precisa nem realizar a criação do mundo material. Ele vive se divertindo na cidade de Vindavana, com seus queridos amigos que são eternos tanto quanto ele. Ele é a forma original de tudo que existe. Ele é o senhor original que está acima de todos os 14 universos. Ele é eterno. Dentro de si e a sua volta, existe três energias, que são muito potentes, chamadas Ladini, Sandini e Sanviti. A personificação de suas energias, exclusivamente da principal, que é a energia que lhe dá prazer, é chamada de Shri Matiradharani, que é personificada como uma bela moça. Vive em todos os momentos adorando Krishna. Ela é conhecida como o nome de Gandharva, pois ela tem uma voz celestial. Na sua forma transcendental, todas as expansões que se relacionam com Krishna, incluindo a própria deusa Lakshmi, emergiram de Shri Matiradharani. Na verdade, o oceano de prazer que se diverte em jogos divinos, se manifestou como dois, Radha e Krishna. Ela é a vida de Krishna. E mesmo que alguém se esforce durante toda a vida, nunca conseguirá compreender a sua potência divina. Às vezes, grandes personalidades se dizem ser devotos de Krishna. Mas, de fato, isso é uma grande estupidez, pois não se pode ignorar Shri Matiradharani. Então, após dizer isso, o Sr. Brahma se foi e voltou para sua morada. Essa história é uma adaptação do Rig Veda.